E aí a história é longa, senador Eurípides. Começa que durante cerca de 350 anos, nesse país, até seres humanos eram comprados e vendidos e explorados e algemados e trabalhado debaixo de chicote. Aquilo era uma corrupção. As pessoas não percebiam que era corrupção, na época da escravidão, ter escravos. E aqui e ali surgia um fazendeiro heroico, o que soltava dois ou três escravos. Vejam como essa contradição entre o heroísmo, que realmente é heroico, e heroísmo por fazer o certo, é antigo no Brasil. Os fazendeiros que davam alforria a alguns escravos eram heróis da ética. Quando era o normal ou deveria ser o normal? Mas não era, porque o normal era a escravidão, como hoje o normal é a corrupção. É preciso fazer uma reflexão. Passamos da abolição. Mas não demos escolas para os ex-escravos. Não demos terras para os ex-escravos. Isso foi uma corrupção. Não fazer a reforma agrária imediatamente depois da abolição da escravatura foi um gesto de corrupção desse país. O latifúndio foi e é uma corrupção. Quando uma pessoa tem muita terra e outra não tem aonde plantar o que precisa para comer. Isso é um roubo, isso é uma corrupção. Mas a gente não percebe. Aí, quando surge um fazendeiro que decide distribuir um pedaço das suas terras, ele é herói. Ele não está fazendo o normal, o certo comum. Ele é herói. Nós temos escolas boas para os filhos das classes altas, pagando, inclusive, com dinheiro público. Isso é ou não é uma corrupção? Então, se negamos a educação dos filhos dos pobres, é uma corrupção. Nós temos um sistema de saúde eficiente para uma minoria da população e um sistema de saúde degradado para a maioria da população. Isso é ou não é uma corrupção? Mas é uma corrupção natural. Aceita, comum, até invisível. Nós somos um país de uma tolerância perfeita, total, com a corrupção, a tal ponto de que quem não aceita propina é, de fato, é mesmo, não podemos negar, é herói. Esse heroísmo merece essa reflexão. Onde erramos? Que se transformou em heroísmo o fato de se fazer o que é o certo, o que é o normal, mas que no Brasil ficou anormal.